Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. Sua equipe ainda não realizou a inscrição para o Campeonato de Futsal Cidadino 2018. Ainda dá tempo de se inscrever. As inscrições se encerram no dia 13 de julho. Então já vamos convocar as equipes que já comecem a ver seus atletas, material de camisetas, patrocinadores, que se inscrevam que as inscrições vão até o dia 13 de julho. Até o dia 13 de julho nós temos com as inscrições abertas. E esse ano tem uma novidade, Ronaldo, que é nós vamos tentar fazer o campeonato com 16 equipes. O ano passado realmente nós limitamos em 10 e algumas equipes que ficaram de fora reclamaram que nós poderíamos aumentar o número de equipes. Então esse ano nós resolvemos aumentar o número de equipes para 16. Provavelmente, Ronaldo, provavelmente nós vamos fazer duas chaves de 8, com todos contra todos dentro de cada chave. Então vai mudar a fórmula do campeonato esse ano. Então até nós queremos comunicar as equipes, a chave A joga na sexta e a chave B joga no domingo, ou vice-versa, dependendo do sorteio que a gente vai fazer aqui pela Secretaria de Turismo. O campeonato será realizado no dia 27 de julho no Ginásio de Esportes Arrozão.